Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo, trata-se de The Wondering Village, né? É a vila que se movimenta, né? A vila que se desloca, né? Mais ou menos isso aí, a tradução livre aí do jogo. Por que ele tem esse nome? Exatamente porque vocês estão vendo ali no fundo, estamos nas costas de uma besta mitológica, sei lá, alguma coisa nesse sentido, pela lore do jogo, tá? Qual que é a lore do jogo, Marcelo? Bom, é basicamente isso. Nós, os Neumans ou Niomans, eu não sei exatamente qual que é o nome da raça, que são essas pessoinhas aqui, vivíamos felizes no mundo, até que chegou um dia que ondas tóxicas começaram a detonar com o planeta, né? E eles tiveram que começar a se deslocar pelo mundo e viver com mandarilhos, né? Pelo mundo. Até um dia que eles encontraram esse bicho aqui, né? Que eles vivem nas costas dele, que é o Ombu, né? Ou Ombu, não sei, tá? Mas esse é o nome do bicho, tá? O jogo vai ser lançado dia 14 de setembro, eu estou gravando dia 13, né? Esse episódio aqui para mostrar o jogo para vocês, o jogo será lançado dia 14 de setembro. Não faço ideia do valor, mas em dólar me parece que vai ser 25 doleta aí, tá? Então não espere que vai ser um preço muito agradável, não. O jogo se encontrará em Early Access, né? Então está sim incompleto, estou na versão aqui 0.1.3, beleza? Então vamos começar um novo jogo e aí a gente vai conversando conforme o jogo for rolando. Começar um novo jogo aqui, ele te oferece três opções de início, né? O novato para quem nunca jogou, para passar pelo tutorial e ver as mecânicas básicas. O adepto é para quem entendeu as mecânicas básicas do jogo e o veterano é para quem já se sente bem confortável com o jogo, que é um desafio à parte, né? Iremos no modo adepto e o nome do nosso save será... Pronto, o nome do nosso save será para trás, nem para pegar impulso. E aí vocês já já vão saber porquê, né? Iremos no modo adepto, você pode personalizar a sua dificuldade, tá? Mas não tem muitas opções de personalização ainda não, tá? São duas aqui que os aldeões não morrem e o ombro não morre, né? E o salvamento manual bloqueado, né? Se você quiser um desafio à parte, só pode salvar automático, aí você liga isso aqui. A diferença entre o adepto e o veterano são os biomas, tá? A dificuldade dos biomas por onde o ombro vai passar, beleza? Então, vamos iniciar o jogo e ver uma breve apresentação do mesmo aqui. Uma breve cutscene. Bom, e iniciamos o jogo. Deixa eu dar aquela pausa aqui, né? Apertando o espaço. Fazer uma breve apresentação da HUD do jogo, coisa rápida, né? O jogo é bem simples, tá? O jogo é bem fácil. É claro, né? Estamos no modo normal, tal. Tem tudo isso a ser levado em consideração. Mas assim, não é um jogo que tem uma curva de aprendizado muito grande, não. Tá? Você joga ali uma vez, você já entende exatamente o que deve ser feito. Até mesmo porque a grade do jogo é simples, né? A HUD do jogo é simples. Tudo é bem tranquilo, né? Até onde eu vi, a comida não estraga. Então, você não tem mecânicas de armazenamento, de se preocupar com comida, perder comida, tal. Mas vamos lá, tá? No canto superior esquerdo, temos o nosso armazém com todos os produtos que tem disponível para construção e para fabricação. Tá? No canto superior esquerdo. Aqui temos a aba superior aqui, ó. Primeiramente, a aba de pesquisa, né? Que tem uma vasta gama aí de coisas para serem pesquisadas através de aldeia, recursos e o ombro, né? Então, são três tipos de pesquisa diferentes, três grades de pesquisa diferentes, tá? É comida, né? A aba de comida mostra quanto você consumiu de comida. Não, quanto você tem de comida processada, quanto você tem de comida crua e o total, né? E aqui embaixo, o consumo das últimas 24 horas e a produção das últimas 24 horas. Para você ter uma ideia de como anda a sua produção de comida, né? Para você poder organizar aí a produção. Porque senão eles morrem de fome, é claro, né? Aqui é a aba de informação populacional e felicidade, né? Da população. Tá? Esse nível populacional aqui, se não me falha a memória, ele é categorizado... São três categorias, quatro categorias, eu acho, de nível populacional, contando com o básico, tá? Conforme vai subindo a quantidade de pessoas que você tem nas costas do ombro aí, vai aumentando as necessidades deles, tá? Comidas mais refinadas, tipos de comida diferente e assim por diante. A produtividade, ela reflete diretamente na felicidade dos seus aldeões, né? Dos newmans. E aqui embaixo, a aba de empregos aqui, para mostrar como é que está a situação, né? Trabalhadores gerais, temos atualmente 16. Carregadores, construtores e coletores. Os trabalhadores gerais, eu acredito que seja a soma desses três, tá? Então, quando um aldeão, ele é um trabalhador geral, ele pode tanto carregar, quanto construir, quanto coletar, através da sua prioridade própria aí, que deve ser por proximidade, tá? Desempregados, no momento, que são os ociosos, né? São os 16 que temos aí, tá? Aqui a aba de velocidade do jogo, né? Você pode jogar aqui, colocar o espaço aqui para soltar a pausa. 1, 2 e 3 muda as velocidades do jogo. Aqui temos uma enciclopédia do jogo, tem todas as informações pertinentes. Bug report e o menu, né? O menu de opções do jogo. Beleza? Na aba inferior, tá? Temperatura. Essa aba aqui é bem importante, tá? Porque ela reflete diretamente no que você vai estar fazendo na sua vila no momento. Porque já já eu vou mostrar para vocês os tipos de mapa, e aí eu explico melhor essa situação aqui, tá? Aqui do lado aqui é a saúde do ombro, tá? No momento aqui, essa aqui é a batida do coração dele. Ele dá uma batida do coração a 2,5 batidas por minuto. Tá? Aí você fala, honra não é pouco não, Marcelo. Então, quanto maior o animal, mais lento é o coração, né? Isso aí é... Na vida real também é assim. Então, tá bem explicado aí por que o batimento dele é tão lento, né? Aqui a hora do dia. O dia que nós estamos, dia zero, né? Essa daqui é a vida do ombro aqui em torno dele. E aqui é a situação que ele se encontra no momento. No momento ele se encontra deitado, tá? Ele está nessa posição aqui, ele está deitado. Embaixo dele aqui o nível de veneno. A gente vai falar sobre isso durante a partida, tá? A fome do ombro e o cansaço dele. Atualmente ele está 56% de cansaço. Na parte inferior, tá? Temos aqui alguns menus. Temos o menu de coleta, que pode ser aberto através da ferramenta H aqui, da Hotkey H, né? Que ela vai diferenciar para você aí entre tipos de coleta, né? Coletar tudo, coletar somente plantações, coletar somente árvores e coletar somente pedras, tá? E aqui na primeira opção aqui, ó, é coletar apenas objetos totalmente desenvolvidos, tá? Se você desmarcar essa opção aqui, eles vão coletar até as árvores que ainda estão nascendo, tá? E eu não aconselho isso. Acho melhor deixar as árvores nascerem até o final para você coletar. Então, aconselho deixar isso aqui sempre ligado, tá? E aqui do lado aqui é para remover essa opção de coleta, tá? Aqui é o menu de prioridades, né? Auto-explicativo. Você aumenta ou diminui ou retira a prioridade de alguma coisa, de alguma ação, né? Dos seus aldeões. Aqui é o menu de desconstrução, né? Através da tecla R. E aqui é a árvore de pesquisa, tá? Que eu já abri para vocês verem. E aqui é a pinagem, né? Para fixar o menu, né? Mas no caso, eu acho que não está funcionando. Quer ver? Eu vou levantar aqui, ó, a aba do menu de construção. E eu vou deixar ele fixo. Vamos ver. Eu vou clicar fora. Não, sim. Está funcionando, sim. Não estava a primeira vez que eu abri, mas agora está funcionando. Se eu tirar aqui, ó. Aí quando eu aperto o botão direito na tela, ele desce. Tá? Então, deixa fixo aqui. Aí levanta. E aí ele não desce, você pode ir executando aqui as tarefas. Mas eu prefiro que ele desça, porque a tecla de atalho para ele é o B, né? Então é muito simples abaixar e levantar. Você ganha mais visão de mapa. Né? Aqui no menu de construção, temos aqui aldeia, né? Que no momento temos estrada de terra, barraca, posto de trabalho, centro de pesquisas. Temos armazenamento, comida, recursos brutos, recursos refinados, comida do ombro, interações do ombro e envenenamento, tanto do... Acho que é... Não, aqui é só dos... Não, aqui é tudo. Tanto do ombro quanto dos aldeões. E aqui são as ferramentas de exploração. Tá? Bem simples, bem tranquilo aí. Entender as mecânicas básicas do jogo quando se inicia através do tutorial. Mas eu vou tentar dar uma mastigada aqui para vocês. Vamos lá. Os três tipos de mapa que existem no jogo são esses daqui que eu não mostrei ainda, que eu pulei porque eu vou falar ainda a respeito desses aqui também. Estamos no momento no menu de aldeia, que é a tecla 4. Aqui nesse menu de aldeia, a gente tem acesso a todo o mapa e todas as áreas que pode se construir, movimentação de villager e tudo mais. É nesse menu 4. No menu aqui do ombro, que é o menu 5, ele vai para essa tela aqui. Mostra a situação que ele está atual, ele está deitado. Aqui a gente não pode mexer na vila. E aqui a gente trabalha com o ombro. Aqui nós damos ordens para ele de movimentação. Se é para ele deitar, se é para ele correr, se é para ele dormir, se é para ele virar para um determinado lado. Mas a gente ainda não liberou essa mecânica aqui. Tem que fazer uma pesquisa para liberar essa mecânica no jogo. E também aqui a gente trabalha com a saúde do ombro. A veterinária ali também tem que liberar através de pesquisa. E a alimentação do ombro também liberar através de pesquisa. Então aqui é o menu do ombro realmente e demonstra tudo o que pode ser feito com ele para deixar ele bem. Porque se ele morrer, o jogo acaba. Se todos os seus aldeões morrerem, o jogo acaba também. Vamos lá. E o último menu dos três, que é o mapa mundo. Que é este aqui. Este aqui é muito importante você sempre estar visualizando ele. Porque através do mapa mundo você tem acesso aos biomas em volta. No momento aqui tem vários biomas de floresta. Aqui tem bioma de pedreira, que no caso é a montanha. Aqui tem um bioma de mina. E aqui na frente, onde o ombro vai passar, isso reflete em algum evento que vai ocorrer. Neste caso aqui, temos aqui um evento onde o ombro vai se alimentar. Então é muito importante ficar de olho, porque ele vai começar a se deslocar para frente. E para trás, nem para pegar impulso. O bicho vai para frente. Não tem volta. Se você, caso, errar uma direção, ou o ombro não quiser ir para uma direção que você mandou, não tem volta. Pelo menos até onde eu vi, não tem volta. Então para trás, nem para pegar impulso. Por que eu deixei por último estes daqui? Porque atualmente nós estamos em um bioma que é bem agradável. Nós estamos em uma localização de mapa mundo, que ele tem condições agradáveis. Eles têm uma temperatura normal. O ar é úmido. Ou seja, a gente vai conseguir extrair água tranquilamente do ar. Já já eu vou mostrar para vocês como faz isso. E a toxicidade do ar aqui, tanto do solo quanto do ar, é zero. O que isso influencia? A toxicidade do ar influencia nos seus aldeões. E a toxicidade do solo influencia no ombro. Então, na verdade, eu acho que afeta menos a toxicidade do ar. Quando o ombro deita em um local tóxico, o nível de veneno dele aumenta bastante. Mas se ele estiver em um local onde o ar é tóxico, não aumenta tanto assim, mas aumenta. Eu não tenho certeza. Isso a gente vai ver. Mas eu acho que é isso. Eu não lembro de ter visto subir a toxicidade do ombro com ele andando em um lugar tóxico. Eu vi afetando os aldeões. Mas essa barra aqui é importantíssima para você saber o que você vai plantar. Como você tem que lidar com os seus aldeões. Então, essa barra aqui, e com o ombro também. No momento aqui, é um local bem agradável. Estamos no modo médio de jogo. E começamos ali com 16, se eu apertar o 4 aqui, que é o menu de vila. Isso. Com a bolinha do mouse aqui, você pode tanto trazer bem para perto a câmera aqui. A câmera não gira. Não gira, não adianta. Você pode também levar para longe aqui, girando a bolinha do mouse. E se você ir girando, girando a bolinha, você vai atravessando os tipos de mapa. As mecânicas do jogo, para mim, particularmente, lembra muito Frostpunk. Lembra muito Frostpunk. Isso aqui, podemos dizer que é um filho do Frostpunk, um primo distante. E durante o jogo, algumas mecânicas vão lembrar isso também. Beleza? Bom, vamos lá. Rande apresentada, jogo apresentado. Ali naquela cutscene inicial, vocês veem que é a partir do momento onde encontramos o ombro. E vamos para as costas dele, sem pedir nem nada. Então, como qualquer jogo, o nosso objetivo é o quê? É destruir o bioma. Destruir o local onde estamos. A gente nunca vem para salvar nada. Inclusive, mais para frente no jogo, vocês vão ver que vão ter mecânicas que a gente machuca o ombro para poder sobreviver. Então, realmente, não tem jeito. A gente não sai dessa daí, não. Vamos lá. Primeiramente, o que nós temos que fornecer para esses caras aqui? Abrigo. Qual que é a função do abrigo? A função do abrigo, no caso aqui, a barraca, é fornecer mais felicidade, o que vai aumentar a produtividade dos aldeões e proteger contra o veneno no ar. Por enquanto, não tem veneno no ar, mas eles estão sem casa. Isso deixa eles tristes. Então, vamos colocar aqui. Cada casa ocupa dois aldeões. Então, isso quer dizer que oito casas teríamos para todos os 16 aldeões. Então, menu aqui de construção. Segura o shift. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro casas. Temos um total de oito, cabe 16 aldeões aqui. Marcelo, é interessante construir a rua? É interessante construir porque ela dá um bônus de velocidade. Está interessante para os aldeões. E o jogo é bem quadradão. Então, não tem muita mecânica de onde você vai colocar as coisas, porque elas se assemelham muito em tamanho e grade. A grade é tipo você fica preso naquela grade do jogo ali. Mas eu aconselho sim construir a rua, até mesmo porque aqui no início as coisas constroem bem rápido. Então, vamos fazer duas ruas aqui, separando essas duas áreas aqui. Dessa forma, eles já vão cortar essas árvores aqui que são pequenas, mas tudo bem. Beleza? Vamos lá. Vou soltar a pausa, eles vão iniciar as construções. Olha lá, que beleza. Eles estão em trabalhos gerais, então isso significa o quê? Que eles vão fazer qualquer uma dessas tarefas. Carregar, construir e coletar. Depois que eles estiverem devidamente abrigados, a gente já pode disponibilizar um posto de trabalho para que tenha uma quantidade reservada de aldeões para executar trabalhos gerais. Ou seja, carregar, construir e coletar. Porque se você não tiver o posto de trabalho, eles vão começar a ocupar profissões e você pode ficar sem carregadores. Então, eu vou colocar um postinho de trabalho aqui. Eles já vão pegar pedra ali no chão, porque tem uma pedra aqui nesse local. E vai começar a faltar madeira, provavelmente, para construir aqui os abrigos. Já faltou madeira. Então, utilizando aqui a tecla H para liberar o menu de coleta, eu vou selecionar aqui apenas coleta de árvores e apenas árvores que estão totalmente crescidas. Então, eu vou passar nessas árvores aqui. Está vendo que está aparecendo o balãozinho de coleta ali só nas árvores crescidas. Esse tronco de árvore aqui, ele dá 200 de árvore, mas precisa de uma serraria. Isso aqui é um espinho do ombro. Ele dá pedra para a gente, mas quando arranca, diminui a felicidade do ombro. Diminui a confiança do ombro na gente. Então, toma cuidado aí antes de remover os espinhos dele. Remove primeiro as pedras que tem disponível no mapa para fazer as construções em geral. Eles já estão parados. Vamos pegar aqui mais pedra. Eu deixei já para pegar tudo aqui, para coletar tudo e tudo que estiver já devidamente crescido. Então, vamos pegar essas árvores aqui, pegar mais um pouquinho aqui. Mandei pegar a pedra ali em cima. E mais o que aqui? Aqui embaixo não tem praticamente mais nada. Beleza. Então, aqui eu vou construir um posto de trabalho, onde eu vou poder focar os aldeões em serviços gerais. E aí, fora isso, eu vou precisar aqui do quê? De um depósito de materiais para começar a guardar essas coisas que eu estou pegando. Então, eu vou construir aqui uns dois depósitos de materiais. Aqui, para começar a guardar os itens que ficam espalhados pelo mapa. Na verdade, eu acho que eu vou construir uns três. Aqui, para começar a guardar os locais, dessa forma. Deixa eu interligar aqui essas ruas aqui, para eles poderem se movimentar aqui assim, entre os locais. Aí, aqui, vamos lá. O tanque de água, muito importante aí. Reparem que ele é um pouco maior. O tanque de água, ele é um pouco maior. E o ideal é que a gente coloque ele já próximo aos coletores de água. Que é esse cara aqui, poço de ar. O que esse cara aqui faz? Ele pega a umidade do ar. Nós estamos no local que é úmido. Então, tem bastante umidade no ar. Ele pega a umidade do ar e transforma em balde de água. Então, eu vou colocar uns dois poços aqui de coleta. Vou colocar um aqui. Aí, no meio dele, eu vou colocar um tanque de água. Por enquanto, eu vou trabalhar com um só. Depois, eu vou para o outro aqui do outro lado. E vou disponibilizar aqui mais uma rua. Passando para cá. Pode passar para cá direto. Dessa forma. A rua não gasta nada para construir. E aqui, eu vou começando a delinear já alguma coisa. Aqui vai sobrar espaço. Beleza? Então, aqui, eu já tenho o quê? Eu já tenho um posto de trabalho. Eu vou deixar cinco já em trabalhos gerais, por enquanto. Ou seja, eles fazem de tudo que estiver disponível. Então, agora, eu tenho cinco já focados em trabalhos gerais. Então, todos os outros que ficarem ociosos agora, a gente vai ver aqui. Todos os outros que ficarem ociosos, eles vão começar a assumir profissões. Está faltando material aqui. Está faltando madeira ainda. Então, vamos pegar mais madeira. Pegar aqui. Pronto. Trabalhar, meu povo. Está vendo? Não está coletando as outras madeiras ali. Eu tenho 84 bagas. Isso está me dando ali um consumo. Nas últimas 24 horas, 16 bagas. E uma produção de zero. Então, isso quer dizer que está caindo muito rápido a minha comida. Então, eu já tenho que começar a me preocupar com a comida. Marcelo, como é que você se preocupa com a comida? Antes de me preocupar com a comida, vamos falar um pouquinho aqui a respeito da pesquisa no jogo. Que é esse cara aqui. O centro de pesquisa. Esse cara aqui, quanto mais você tiver, mais rápido vão ser as pesquisas. O problema é que aqui no início, se você colocar muitos deles, você vai ter uma pesquisa realmente muito rápida. Mais você vai ficar com um déficit aí de população. Eu, sei lá, eu vou colocar três. Mas, se você quiser colocar mais ou colocar um só, só para iniciar a pesquisa, aí é de cada um. Mas, assim, eu vou começar com três. Vai ali 10 madeiras e 10 pedras para construir. Então, eu vou colocar aqui um... Esqueci de segurar o shift. Aqui, dois, três. Beleza? Então, aqui vai ser o meu centro de pesquisa. Eles estão pegando mais madeira. Eu mandei pegar mais pedra. Quanto eu tenho de pedra? Tenho 21 de pedra. Cada um vai gastar para construir 10. Então, vai faltar pedra ainda. Vamos lá. Onde tem mais pedra solta aqui, aqui em cima. Tem um monte de pedra solta. Vamos atrás. Pega aqui. Já pega essas árvores também. Não é para coletar isso aqui, não. Cancela. Aí. Boa. Vamos lá. Primeira mecânica de coleta do jogo. Fica aqui na aba de comida aqui. É o coletor de bagas. Você também pode fazer a fazenda desde o início. Os dois têm o mesmo preço. Mas o coletor de bagas já te garante um pouco de alimentação no início. Esta é a área que o coletor de bagas pega em volta. Então, se eu colocar ele nessa posição aqui, eu vou perder dois arbustos de bagas. Se eu colocar aqui, eu vou perder um arbusto, mas eu vou ganhar mais dois. Então, nessa posição, eu vou ter um arbusto a mais. Se eu procurar algum outro lugar aqui que eu não tire nenhum, que no caso seria praticamente aqui, mas aí ficaria longe demais. Deixa eu ver se é aqui. É, aqui eu não ganho aquele ali de cima. Então, o melhor lugar seria aqui, mas aí começa a ficar muito longe. Então, acho que aqui é bom. Aqui é bom. O coletorzinho aqui. Eu vou priorizar essa construção. Bom, eu posso tanto priorizar clicando aqui no botãozinho para priorizar, como eu posso usar as ferramentas de prioridade aqui, aumentar e clicar em cima de algum lugar para aumentar essa prioridade. Como, por exemplo, aqui eu posso fazer isso. Olha lá. Vai ficar prioridade alta para recolher o material inteiro aqui. E eles continuam construindo. Então, aqui eu tenho o meu primeiro coletor de baga, né? Que vai começar a gerar aí um alimento para a gente. O ombro ainda está deitado. Está parado no mesmo lugar desde a hora que começou. Olha lá. Nem se mexeu ainda. Ah, eu não falei aqui do console aqui, né? Aqui no canto, aqui nesse console aqui, você tem acesso a todas as atividades, né? Tudo que aconteceu e o horário que aconteceu. Então, se você quiser voltar numa coisa específica, tipo essa barraca aqui que foi construída, se eu clicar nela, ele vai direto para ela, tá? Então, você tem acesso aqui, ó, exatamente para os locais onde as coisas aconteceram, tá? Acho que eu ainda não construí nenhum local. Ah, tá. Esse aqui, por exemplo, o posto de trabalho, né? Eu coloquei cinco pessoas aqui. Através desse menu aqui, ó, você pode tanto tirar a quantidade de pessoas quanto aumentar. E aqui eu posso colocar exatamente qual vai ser a função que eles vão exercer, tá? No caso aqui, eles estão, todos os cinco estão exercendo trabalhos gerais, né? Ou seja, os três tipos de trabalho. Eu prefiro deixar assim no início, tá? Que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Olha o edifício aqui, coletando água aqui, ó. Que da hora, que é a animaçãozinha. Ele está coletando a umidade do ar, ó. E vai pingando ali embaixo, ali, ó. Que bacana a animação, tá? E aqui eles já começam a armazenar. No momento eu já tenho 100 armazenado. O que que falta pra construir isso aqui? Falta madeira, ó. Madeira embaçada. Vamos lá. Cortar mais árvores. Pera aí, deixa eu só botar pra cortar árvore aqui. Apertei o G sem querer. H, árvores. Corta aqui. Corta aqui. E vamos lá. Vamos continuar agora com... Ó, tinha um bagulho de baga mais perto aqui. Eles já levaram alguma coisa aqui pra cima? Já. Ó, aqui tinha um mais perto. Eu vou construir outro aqui, então. Outro coletor de baga. Ele vai pegar bastante baga aqui nessa área aqui, viu? Se eu colocar ele aqui, ó. Na verdade, colocar ele aqui, ó. Se eu pôr um pra baixo, eu perco dois e ganho quatro, né? É, se eu colocar ele aqui, ó. Eu perco dois e ganho quatro. Então eu vou colocar aqui o outro coletor de baga. E vamos fazer ruas. Certo? Aqui. E aqui. Ah, é rua porque é, mano, é rua, tá? A gente chama de rua. A gente tá acostumado a chamar de rua. Né? Porque senão vai aparecer. Sempre aparece, né? O cara não é rua, é estrada. Pô, é a mesma coisa, mano. É semântica. Né? Pô, os caras que é... É a mesma coisa. A gente anda na estrada, a gente anda na rua, tá? No caso aqui, só é a gente que anda. Então o certo mesmo era a rua. Nem era a estrada. Porque não tem nenhum veículo no jogo. Né? Não tem carroça. Não tem nada nesse sentido. É... Vamos lá. Continuando com as mecânicas ainda de comida, né? A gente pode já começar a plantar o nosso próprio alimento. E aí é onde começa a entrar essa parte aqui do jogo aqui, ó. Que é a parte da temperatura. Ó, o ombro tá levantando, ó. Vamos ver se a gente vê ele acordando. Ó lá, ó. Eita, ó o bichão. Ó, como ele tava dormindo, a batida do coração dele tava bem lentinha. Chegou a 1.6. Agora que ele levantou e ele começa a se deslocar, tá? As batidas do coração dele começam a aumentar, lá. 1,8, tá? E vai aumentando as batidas. E ele vai ficando cansado, ó. Tá subindo o cansaço e tá subindo a fome dele, tá? Isso significa que lá no mapa mundo, ele já começa o deslocamento. Ó lá, ele se deslocando, ó. Que bacana. Bem, namorado. Se eu aumentar a velocidade do jogo, ó. Ó lá, dá pra ver ele se deslocando, ó. Tá? Mas eu não quero aumentar ainda a velocidade do jogo, não. Vamos. Ainda conversar um pouco mais aqui. Construiu a minha barraca de pesquisa, né? O meu centro de pesquisa ali. E ele oferece aqui pra gente agora algumas pesquisas específicas, né? Eu acredito que é melhor começar pela cozinha sim, tá? Por que que é melhor começar pela cozinha? Eu vou até abrir a árvore de pesquisa aqui pra que vocês entendam a minha ideia aqui inicial no jogo, tá? A primeira pesquisa que você seleciona, que você pode selecionar, são essas daqui de cima. Então, qualquer uma dessas aqui eu posso selecionar, tá? Se eu segurar o shift, eu posso ir selecionando qual pesquisa eu quero fazer na ordem, tá? Mas aqui, por que que a cozinha é interessante? Porque logo após fazer a pesquisa da cozinha, a gente pode fazer a pesquisa da cabana de forragem. Marcelo, qual que é a importância da cabana de forragem? É ela que vai liberar pra gente os aldeões que saem pra vasculhar o mundo, né? Pra procurar recursos nos biomas espalhados pelo mapa mundo. Então, por isso que eu acho interessante sim começar pela cozinha e depois já a cabana de forragem, ó. Peraí, deixa eu cancelar aqui, ó. Sim, aí. Cozinha e depois cabana de forragem, tá? Pra já ficar na sequência já. Beleza? Vamos voltar. Eles vão iniciar a pesquisa, ó lá. O cara vira pesquisador ali, ó. Olha lá, ó. Esse é o nome dele. Dá pra mudar o nome, mas é muito complexo. Ah, inclusive o jogo tem uma mecânica bem interessante que eu ainda não tinha visto em jogo nenhum, tá? Por padrão, configurações aqui, ó. Ele tem uma configuração da Twitch, né? Que quando você está fazendo uma live, ele permite que os aldeões sejam nomeados através das pessoas que estão no chat da Twitch, né? E o chat defina o movimento do ombro. Quando a gente der a cornetada no ombro pra ele virar pra algum lugar, né? O chat vai que vai decidir se a minha decisão é essa mesmo ou não, tá? Se é pra virar realmente pro lado que eu mandei, tá? Então tem essa mecânica aí direto já, né? Já faz parte do jogo já. Ele tem essa interação com a Twitch durante uma live, né? Então provavelmente faremos uma live aí desse jogo aí em breve, né? Talvez no lançamento. Ih, o que? Voltei o menu principal. Espera aí, vamos voltar. Aí, pronto, voltei. Tá, o jogo carrega bem rápido. O jogo é bem leve. Tá bem tranquilo. Ó, então pra cada uma dessas barracas de pesquisa aqui, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Tem duas pessoas. Então aqui já foi seis aldeões pro saco, ó. Tá? Então agora conforme eu for construindo os locais, ó. Vamos lá. Aqui tem um coletor de bagas. Eu quero um coletor, dois coletores de bagas aqui. Não, eu quero um só. Porque o outro eu vou colocar lá embaixo. A baga ela demora um pouco pra nascer. Tá? Então se você colocar muita gente aqui, eles vão coletar todas as bagas e depois vão ficar vagabundiando sem ter o que fazer. Então se você coletar, espalhar vários... Ih, acabou minha madeira de novo. O que que falta? Pedra e madeira. Tá bom, vamos lá. Pecla H. Deixa eu ver. Essas árvores aqui eu não aconselho remover, tá? Deixa eu pausar aqui, ó. Isso aqui é uma árvore mãe grande, tá? O que que ela faz? Ela faz com que outras árvores cresçam em torno dela, tá? Ela tem uma coloraçãozinha diferente, ó. Tá vendo? Ela faz com que outras árvores cresçam em torno dela. Então eu não aconselho remover essas daí. Deixa eu ver se tem mais pedra aqui perto, ó. Vamos começar a remover os espinhos que estão mais perto. Vamos ver esses dois espinhos aqui, ó. Então coletar e coletar esses dois espinhos. E árvores, pode pegar essas daqui, ó. Ah, eu não vou recolher as bagas, não. Eu só quero árvores, ó. Então passo aqui e passo aqui, ó. Pronto. Tá? Mais pra frente tem sim uma mecânica de silvicultura, tá? Pra você poder plantar, né? Desenvolver suas próprias mudas e plantar suas próprias árvores. Reparem que tem dois tipos de terreno no jogo, né? Na verdade são três tipos, né? Que o outro ainda não apareceu, que ele só vem num evento. Mas tem o terreno de grama, que é onde a gente pode plantar as plantações em geral, né? De comida. E tem esse terreno aqui mais barroso, né? Com barro, né? Que também pode ser plantado, mas no início aqui ele é mais focado na alimentação do ombro, que a gente pode plantar cogumelos aqui nessa área aqui. Inclusive, deixa eu ver aqui no menu aqui mundial. Ó, o ombro tá indo em direção a um local onde ele vai se alimentar automaticamente, né? Uma mecânica aqui que ele passa por um local onde ele vai se alimentar, tá? A estrada que o ombro caminha vão aparecer diversos eventos que vão fazer com que alguma coisa aconteça com a sua aldeia ou com o ombro, né? Uma onda de frio, uma onda de calor, uma tempestade tóxica, tá? Você vai passar por diversas coisas conforme o ombro se desloque. Então é muito importante ficar sempre de olho no mapa mundo, né? Pra você ver qual é o próximo evento que está vindo e se você vai trocar de bioma pra você trocar o tipo de plantação. Vamos lá, falando em plantação, vamos agora pra nossa fazendola aqui no menu de comida. A fazendinha aqui, ó, certo? Essa área aqui é a área total que a fazenda vai produzir comida. Tá vendo aqui, ó? Então eu vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. Tá? Você não precisa no início do jogo aqui usar essa área toda, né? O problema é que depois, tipo, uma fazenda só não dá conta porque só trabalha, acho que cinco pessoas na fazenda e aí depois você precisa... Não tem jeito, você precisa construir mais fazendas. Mas vamos fazer essa aqui, aqui perto, ó. Tá? Depois a gente muda de lugar. Tá? Fazer a fazendinha aqui e vamos deixar eles construírem ela. Pesquisa tá rolando, vamos acelerar o jogo. Pera aí que eu apertei o botão errado. Aí, é o três aqui pra acelerar o jogo rapidão. Olha lá, a galera trabalhando, produzindo ali as baguinhas. Olha, como é que tá a situação das bagas aqui, ó. Eu ainda tô consumindo muito, ó. Ó. Tá vendo? Tá faltando comida ainda. Então vamos acelerar aqui a produção de... Já tá no máximo, né? Eu coloquei aqui, ó. Pra focar na construção da fazenda, né? Pra gente começar o plantio aí de comida. Pesquisa tá rolando, 84%. Olha lá, construiu. Eu vou tirar e vou deixar um só colhendo aqui as bagas, ó. Então um cara só colhendo baga em dois pontos diferentes, olha lá. Tá? Quanto mais bagas, mais pessoas você vai precisar porque elas demoram... Ó, ele chegou no local de comer, ó. Olha lá. Olha o tanto de cogumelo no chão ali, dá pra ver, ó. Aqui, ó. Vamos lá no mapa mundo, olha lá. Pera aí que eu... Opa! Aí. Olha lá. Eu não lembro se ele para aqui. Não, ele só vai comendo mesmo, eu acho. Era pra tá diminuindo aqui a fome, né? Na verdade, a fome tá aumentando, viu? É, a fome tá aumentando. Eu achava que ele parava automático, tá? Mas ele não para, não. Ele não para, não. Que doideira. Tá bom. Ó, aqui na frente já tem outro evento, ó. Um evento de nômades aqui. Que esses caras aqui, eles vão se oferecer pra entrar na sua vila, né? Mas o que que é interessante aqui de você saber a respeito dos nômades? Pera aí que eu tô... O que que eu tô no menu aqui? Aí, eu tô no menu da vila. Pronto. O que que é interessante? Ó, os fazendeiros estão prontos. Vamos lá. Deixa eu pausar o jogo aqui pra explicar melhor a questão da fazenda, né? Que é um pouquinho complexo aqui. Quer dizer, complexo entre aspas, né? Vamos lá. Aqui, ele mostra pra você aqui todas as opções, né? É a primeira vez que eu vou falar especificamente sobre construções e os aldeões dentro dela, tá? Toda construção que é possível colocar aldeões dentro, você tem algumas opções nela aqui. Essa primeira aqui é desativar ela completamente. Então, todos os aldeões que estão nela voltam pro trabalho normal, tá? Essa segunda aqui é desmontar, tá? Aqui são vários status que mostram o que que tá acontecendo nessa construção. Então, aqui no momento, essa construção aqui, ó, ela não tem nenhum lote atribuído. O que que isso quer dizer? Quer dizer que não tem nenhum local pra plantar, tá? Então, aqui nós vamos começar a atribuir lotes, ó. Então, eu vou somar aqui, ó, e vou construir aqui, ó, alguns lotes pra essa parte de trás aqui, pra eles começarem a plantar, tá? No momento, eu estou... Opa, peraí. Então, aqui eu atribui os lotes, tá? Essa fazenda aqui, ela está selecionada pra plantar beterraba. Repare que a gente não pode trocar, porque eu ainda não descobri nenhum outro tipo de plantação, tá? Então, o trabalho dela aqui, ó, tanto plantar quanto coletar, está ativado. Se eu clicar nos dois aqui, ó, tá vendo, ó, ele seleciona um ou outro, tá? Não dá pra desativar os dois. Então, ou você planta, ou você coleta, ou você planta e coleta, tá? Você nunca desativa os dois, porque desativar os dois é a mesma coisa que desativar a estrutura, tá? No total. Vamos lá, agora sim, falando a respeito da temperatura do bioma onde estamos, né? A beterraba, reparem que nós estamos numa temperatura muito boa pro crescimento de beterraba, tá? Então, aqui é frio congelante, né? E aqui é calor ardente. É isso que influencia o bioma que estamos passando, tá? Se agora é um bioma normal, de uma temperatura normal, isso vai garantir o quê? Vai garantir uma ótima colheita de beterrabas. Então, é isso que a gente vai começar a plantar agora. Depois, mais pra frente, teremos mecânicas de adubagem, né? Nós vamos recolher o esterco do ombro, né? Inclusive, é bem bacana a construçãozinha de recolha de esterco, é bem legal, né? Porque fica lá atrás, lá no rabo, lá do ombro, lá na parte traseira. E isso é uma coisa que me incomodou um pouco no jogo. No momento tem um inventário, ele troca água por comida, tá? Eles vão trazer a água pra cá e aí eles vão usar a água pra fazer as fazendas, tá? Vou soltar a pausa aqui pra eles começarem o plantio pra vocês verem. Aqui, ó, pega água, ara o solo e planta, tá? De onde eles tiraram as sementes? Não sei. Uma coisa que me incomodou um pouco no jogo é as mecânicas de construção, tá? Tem determinadas construções que elas vão em locais específicos, tá? Então, isso eu não curti muito não, né? Mas faz parte do jogo, tá? Faz parte do jogo. Vamos lá. Eu vou deixar essa área aqui aberta e como eu terminei a pesquisa da cozinha, eu já vou construir uma cozinha aqui, ó. Pra gente começar a trabalhar esse material pra fazer comidas mais refinadas. Marcelo, por que tem que fazer comidas mais refinadas? Deixa eu pegar mais madeira aqui, ó. Minha madeira tá indo pro saco. O que mais que tem aqui pra pegar? Tem mais madeira aqui. Mais madeira aqui. E mais madeira nessa área aqui de baixo. Pode pegar tudo aqui embaixo, ó. Aí. Vamos lá. Quando eu clico num aldeão, ele demonstra ali também como as construções, ele demonstra vários tipos de status que eles vão estar sofrendo no momento, tá? No momento, eles estão felizes, né? Estão abrigados, tem comida e tal. E aí que entra o nível populacional. Quanto maior o nível populacional, tá? Mais exigências eles vão ter de tipos de comida diferente e de qualidade de comida diferente. Tá? Então, não dá pra você ficar comendo comida crua pra sempre. Você tem que melhorar, você tem que processar essa comida, tá? Então, é isso que a gente vai começar a fazer através da cozinha. Vamos acelerar aqui, ó. Prioridade da cozinha. E começar a me preocupar com o quê? Com esse evento que eu tô chegando aqui, ó. É um evento de nômades, tá? Esse evento aqui, esses caras vão se oferecer pra vir pra cidade, tá? Só que eles podem vir doentes. Eles podem chegar aqui com algum problema de tóxico, né? Então, eles podem morrer com o tempo. Então, como é que a gente resolve isso? Através do menu de construção, tem aqui a parte de envenenamento, ó. E a gente pode construir o herbalista pra começar a plantar as ervas, tá? Essas ervas aqui, eu vou colocar esse herbalista por aqui mesmo. É, pode ser. Hum, aqui não dá porque tem a árvore ali, ó. Eu vou colocar... É que se eu colocar aqui, ó, tá vendo? Eu não posso plantar nesse local a erva, ó. Então, eu vou pôr aqui, ó. Eu vou deixar o espaço de três aqui pra colocar o outro. Aí, eu vou colocar o herbalista aqui, ó, neste ponto. Puxar aqui a rua. Assim. Tá? E aqui eu vou colocar o outro coletor de água depois. E puxar a outra rua aqui assim já, ó. Certo? Beleza. Além do herbalista, que vai produzir ali as ervinhas pra cura, né? Pra curar os... Ó a erva de novo aí no jogo, né? Os caras não perdem a oportunidade de pôr erva no jogo. É... Que vai proporcionar a cura. A gente precisa também fazer uma pesquisa ainda. Que é esta aqui, ó. O médico da aldeia. Então, eu já vou segurar o shift aqui, ó. E clicar no médico da aldeia. Por quê? Porque esse cara aqui, ele vai ser responsável por curar os aldeões. Só que pra fazer o médico da aldeia, e pra fazer a cabana de forragem, a gente ainda precisa de dois itens que ainda não foram produzidos. E eles são produzidos aqui, ó. Através do menu de recursos refinados, que é o carpinteiro e o pedreiro. Tá? Eles processam a madeira e a... E a pedra. Eu vou colocar eles aqui, ó. Então, eu vou colocar o carpinteiro aqui, tá? E o pedreiro aqui, ó. Um ao ladinho do outro. Dessa forma. E vamos passar uma ruazinha aqui também entre os dois. Pronto. Dessa forma aqui. Tá? Esses caras aqui, eles vão começar a refinar recursos, né? Madeira e pedra. Pra gente fazer construções mais avançadas. Então, o jogo, sim. Ele tem esse tipo de mecânica. Ele tem a busca por material do lado de fora. Então, por exemplo, quando a gente vai aqui, ó. Do lado de fora. Biomas de florestas. Biomas de florestas, a gente encontra o quê? Madeira, comida. Encontra alguns aldeões perdidos, né? Biomas de montanha. Tá? A gente encontra minério, né? Encontra ferro. Encontra também aldeões perdidos. Tá? Tá aqui, ó. Vila. Tá um povoado aqui. Se a gente tivesse já com a nossa cabana de forragem, podia ir até lá pra trazer uns aldeões pra cidade. Tá? O que mais que nós temos? Tem mina, né? Que também tem recursos pra serem refinados. E ali a gente vai passar aqui, ó. Por um local de descanso do Ombro. Né? Onde ele vai, se ele quiser, ele pode descansar. Ah, eu acho que eu tinha que dar a cornetada, tá? Eu acho que é a cornetada que faz ele ter um bônus nesses locais, ó. Então, se eu desse uma cornetada pra ele descansar aqui, eu acho que ele iria comer automaticamente nesse ponto. Então, se eu der uma cornetada pra ele descansar aqui nesse local, eu acho que melhora o rate dele de recuperação de cansaço e de... E não tem veneno, né? Tá escrito ali, ó. Eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho que dar a cornetada, mas eu ainda não tenho a corneta. Ó, tô chegando ali no evento ali, ó. Ó, eles já estão se alimentando aqui automaticamente, ó. Os cabos aqui do trabalho aqui estão se alimentando. Quando faltar gente pra ocupar um local, tipo aqui, ó. Tá vendo? Não, tem gente aqui, só não tem local de plantio. Vamos plantar umas ervas nesse meinho aqui, ó, por enquanto. Vamos fazer uns lotes aqui, ó. Plantar erva aqui. Aqui e aqui, na verdade, né? Aqui, ó. Plantar erva nesses dois locais aqui. Tá? Mesmo esquema. Tá? Ele vai trocar água por erva. Tá? Eu vou deixar um só trabalhando aqui pra ele desenvolvendo aí o plantio de ervas. Pra quando chegar o... O... Ó, eu já descobri a cabana de porragem, né? Pra quando chegar agora os edifícios mais complexos, né? Eu já poder construir. Na verdade, eu ainda não posso porque eu não tenho os materiais, né? Eles começaram a produzir agora. Ó, tá vendo? Já faltou gente, ó. Já faltou gente aqui no pedreiro. Então, eu vou tirar um cara daqui, ó. Da pesquisa. Ó lá. Já voltou. Tá vendo? Ele veio pra cá o tomate. Então, agora eu já tenho um pedreiro. Beleza? Beleza? Ó, o evento, ele fica piscando aqui no canto aqui, ó. Aguardando a decisão. Tá? Então, eu vou clicar aqui. E aí, ele dá a opção ali, ó. Nômades. Você encontrou um pequeno grupo de nômades procurando por uma nova casa. Você os permite se juntarem à aldeia? Claro, vamos recebê-los. Eu preciso de gente. Eu preciso de mão de obra, né? Mesmo esquema. Nada mudou de todos os jogos, né? Quanto mais mão de obra, melhor. Confirma, né? Os nômades se juntaram à sua aldeia. Mais duas pessoas saudáveis se juntaram à aldeia. Lembra que eu falei que tinha chance deles poderem vir envenenado? Não veio. Então, tá ótimo. Então, aceitar, perfeito. Tá? Então, eu acho que tá de bom tamanho esse primeiro episódio, né? Acho que tá bom. Apresentei a aldeia do jogo aí pra vocês. Falei sobre as mecânicas básicas, deslocamento do ombro, construções, comida. Olha, eles já estão produzindo ali a própria comida. Diminuiu agora, minha comida caiu pra 1. Tá vendo ali, ó? Tá diminuindo só 1. Então, se eu conseguir deixar isso aqui zerado, né? Não deixar sem nada aqui, ou então 1 pra cima, tá ótimo, né? Enquanto tiver 1 pra baixo, eu ainda tô em déficit de produção de comida. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar mais um fazendeiro, por exemplo, tá? Ou então, né? Depois que terminar a cozinha aqui, pode ser que isso se regularize. Porque com a construção da cozinha, que eu ainda não tenho material, né? Que precisa dos materiais avançados, ó. Tábua e placa de pedra. Depois que eu tiver a cozinha, eu consigo processar melhor esses alimentos. Então, se não me falha a memória, a receita da beterraba, são 3 beterrabas, eu consigo produzir 5 comidas. Tá? Então, tem esse tipo de compensação no jogo pra produção de comida. Deixa eu passar a rua aqui embaixo, aqui, ó. Aí. E a gente vai dando direção pros aldeões. Beleza? Finalizar por aqui? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam interessante. É assim, galera. Tipo, eu não vou deixar minha opinião sobre o jogo ainda, mas eu já tenho uma opinião formada sobre ele. E essa árvore aqui não é pra arrancar, não. Tá doido? E nem essa aqui. Oxi. Tá? Eu não vou deixar a minha opinião a respeito do jogo ainda. Eu quero ver a opinião de vocês. Quero descobrir o que vocês acharam do jogo aqui no início aqui. Pra gente poder passar uma régua aí e ver se é a mesma coisa que eu achei. Tá? Por enquanto, né? O jogo ainda não vai estar disponível pra compra. Mas, assim, toma muito cuidado com jogos em Early Access. Né? É o que eu sempre falo aqui pra vocês. Tem jogo que vale muito a pena já adquirir no Early Access, porque o jogo está bem completinho. Né? Esse jogo aqui você joga várias horas dele. Tá? Da maneira que ele tá. O cara tá parado aqui porque não tem pedra, tá? Vou recolher aqui umas pedras aqui, ó. Beleza. Então, deixa aí nos comentários. O que você acha do jogo que você tá achando? Você acha que tem futuro? Se vocês querem que eu continue? Se não... Beleza? Eu vou fazer mais uns dois ou três episódios dele. E... E aí eu quero saber a opinião de vocês a respeito. Tá? A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou.